Sorteio agora é do grupo 19, então as lojas participantes é a Geração de Lajeado e Escalabrim de Juassaba. Primeiro cupom aqui, esse é validado pelo nosso auditorio, e a ganhadora é Alessandro, da Escalabrim, parabéns. E o segundo ganhador, vamos lá. O cupom validado e o ganhador é o Renan dos Santos, da Geração, parabéns.